A Secretaria Municipal de Educação e Cultura vai iniciar hoje a entrega dos kits de alimentação para as famílias de alunos que são matriculados na Rede Municipal de Ensino. A Daiane Oliveira tem mais informações para a gente. A entrega dos kits será das 7 às 17 horas até o dia 1º de julho. É importante obedecer aos prazos, pois no dia 2 de julho, as escolas da Rede Municipal de Ensino entram em período de recesso. Nesta quarta etapa serão entregues 15.020 kits alimentares aos alunos da Rede Municipal de Ensino que estão cadastrados para receber a cesta de alimentos. Serão distribuídos ao todo, nesta entrega, 165 toneladas de alimentos. Eles serão distribuídos nas 37 unidades escolares do município, incluindo também a unidade de extensão escolar do Distrito de Arapuá. É importante tomar todos os cuidados de biossegurança na hora da retirada das cestas alimentares. De acordo com a Secretaria de Educação, os profissionais que farão as entregas atenderão aos pais utilizando todos os EPIs de segurança, como máscara, luva descartável, viseira acrílica, avental cirúrgico, além do uso constante do álcool gel 70.